Me diga como serei eu o teu caminho Tão sagrado o pergaminho Sem poemas de amor Calei o tempo provando o sabor da fruta Que tamanha amargura Inspirável de sabor Me diga como serei eu o teu caminho Tão sagrado o pergaminho Sem poemas de amor Calei o tempo provando o sabor da fruta Que tamanha amargura Inspirável de sabor Desnecessária perfeição te santifica Mas em nada edifica Minha vida ao seu dispor Joguei ao vento a solução do nosso drama Tão logo morreu a chama Desse tão forjado amor Joguei ao vento a solução do nosso drama Tão logo morreu a chama Desse tão forjado amor Eu me pergunto se basta seguir a vida Pra passar despercebida Tua história de horror Eu te respondo se me afasto eu te protejo Do inevitável medo No teu seio morador Só quero agora me ver na tua retina Desse olhar azul Piscina a deriva ao pescador E prateado é um luar que me castiga Uma boa e velha amiga Me livrar da minha dor E prateado é um luar que me castiga Uma boa e velha amiga Me livrar da minha dor Oh... Oh... Tchau, tchau